Será que você gostou desse terno que eu comprei? Parece o caco de um mandrake com o centro que eu achei Será que você gostou dessas meias de algodão? Disseram que no inverno esfrião, esquentam no verão Vou combinar com os meus sapatos de couro de cascavel Vou estar no gosto dos cubanos que me deram lá no motel Eu hoje sou cabra da peste, sou mudo lá no Correia Nem crítico, nem cafajés, só louco na lua cheia Será que você gostou desse anel daqueles rips? Parece a gema dos seus olhos e riqueta os acepibis Vou combinar com uma gravata de peixes orientais Botar no bolso um pente de osso e umas ervas naturais Eu hoje sou cabra da peste, sou mudo lá no Correia Nem crítico, nem cafajés, só louco na lua cheia Capa, bengala e cartola, ela tem lábios de mola Pega o jaleque, vamos embora, vê se liga a qualquer hora Será que você gostou desse terno que eu comprei? Parece o fraco de um mandraque, foi no centro que eu achei Vou combinar com meus sapatos de couro de cascavel Botar no bolso dos cubanos que me deram lá no motel Eu hoje sou cabra da peste, sou mudo lá no Correia Nem crítico, nem cafajés, só louco na lua cheia Capa, bengala e cartola, ela tem lábios de mola Pega o jaleque, dá o cola, vai chover marido agora Capa, bengala e cartola, ela tem lábios de mola Pega o jaleque, vamos embora, vê se liga a qualquer hora Será que será? Será que será? Será que será? Será que será? Capa, bengala e cartola, ela tem lábios de mola Pega o jaleque, dá o cola, vai chover marido agora Será que será? Capa, bengala e cartola Capa, bengala e cartola Capa, bengala e cartola, ela tem lábios de mola Pega o jaleque, dá o cola, vai chover marido agora Obrigado.